Bia, bia Ai, já é oito Oito e vinte, meu Deus, eu tô atrasada Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, dá licença, dá licença Ai, 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 vamos logo Vamos logo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, aqui Tribunal, quer dizer Tribunal de LPS Vamos, vamos Você está atrasada Tá, ainda desculpa Desculpa Bom dia, bom dia Olá, júri, desculpa o atraso Não tem problema, vamos logo, eu quero começar esse treco Tá? Vai, 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 vai Tá Bom, agora pode se apresentar O quê? Como assim? Como assim? Isso tá de brincadeira Isso é o corpo da minha mãe Essa é minha mãe Ah, querida, tá delirando ou o quê? É delirando Cala a boca Quer ser demitido? Não, senhor O que você disse? Não, senhor Tá bom Cala a boca Mas, mas Eu não conheço essa menina O quê? Você fingiu que era minha mãe? Essa... Por favor, calme-se Calme-se Tudo bem Eu não posso Eu não posso Ai, como ela pode Como ela pode Como ela pode Posso te ajudar? Sim, pode Deixa pra lá, não estou chorando Dá pra ver, eu também fui adotada Volte lá, seja corajosa Eu faria isso se fosse você Minuto depois Ela tem razão Fica chorando Não falei nada Eu vou lá E vou acabar com a raça dela Bom, já que A advogada não voltou Então Os ganhadores Os dois pilhões são Não, eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou batalhar Tá bom Não, eu posso Falar com O Policial Paulo Sim A sós Ela tem pelo menos Currículo Ela tem currículo ou não? Você está me machucando Ela tem currículo ou não? Eu acho que... Mas eu acho que... Ela tem currículo ou não? Não O quê? O quê? Como você pode? Desculpa Volte para o seu lugar Minha senhora Vamos começar A primeira pessoa que pode falar é... Cristal... São Martins Não é Cristal São Martins Cristal Lima, por favor Tudo bem Como você quiser Vamos lá Agora Eu vou começar a falar uma coisa Que essa mulher Na minha frente É uma traidora Mentirosa E uma assassina É isso mesmo Ela é horrível Ela é horrível Ela é não perfeita Isso aqui Isso aqui é pior do que... Não consigo nem olhar para ela Ela é um nojo Um nojo Um nojo Por favor Por favor Vamos logo para o interesse Ou a conversa Tudo bem Você quer a conversa? Vamos lá Eu não tenho currículo Não vou conseguir nada Vamos ver Meu Deus Ela é incrível Tudo bem Essa aqui Foi... Ela me adotou Ela me achou na rua Coisa assim E fala que não me conhece E depois falando que eu estou delirando Mas eu conheço muito bem ela Eu chorei quando ela morreu Mas ela não morreu Ela está aí Vivi em folha Carinhoso Né Tá bom Tá bom Essa deve morrer 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 Porque ela nunca me disse que te matia E a tia era a Chloe Que ela matou Só por causa de 2 bilhões Que ela podia ficar com 1 milhão E a minha tia com 1 milhão Ia ser muito justo Mas a minha tia tinha ganhado os 2 bilhões Mas é por isso mesmo Essa aí Na verdade a minha tia ia ficar com 1 bilhão E ela com 1 milhão Mas ela não estava satisfeita com 1 milhão Tá Essa aí Ela sempre quer mais Ela queria 2 bilhões Então ela matou minha tia Que eu adorava Eu achei super hiper simpática e legal Eu preferia ter ficado na rua Do que sair E ela Contrata uma advogadinha de nada Com currículo E não fala que eu estou agredindo os pets Tá Porque é verdade Ela Ela devia Sofrer as consequências Devia morrer Morrer Apodrecer Do pior jeito possível Não como todas as pessoas Que tem pena de morte Mas essa aí é uma assassina Nata Ela tem que morrer Bota ela numa casinha Toda no escuro Sem luz E E E Bota Bota um cão brabo Olhando pra ela E acorrentada Uma semana sem comida nem água Ela vai morrer É assim que ela tem que morrer É assim 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 Porque essa aí Matou minha tia Tá bom E eu falei o que eu tinha pra falar Porque eu não consigo falar tudo Porque É muitas palavras Então vamos lá Vamos logo acabar com esse treco Que eu tô com muita Sem paciência Tá Meu Deus Então Você vai me proteger ou não Por favor Não Desculpa Mesmo se ela me Me bater um pouquinho Ela era pra me acordar Porque eu não tenho que te defender não Jure Jurássimo Mas eu não o que Por favor Desculpa Mas eu não defendo mais E eu tenho currículo Sim Mas eu não tô nem aí Eu sou Ela é muito boa Essa advogada Mesmo se ela não tem currículo Tá E não seja preconceituosa Porque eu sei que você é Você é um coelho podre Tá As duas Vou ficar aqui E Tamo ganhando Como assim Jure Jurássimo Sei lá Que você é um lixo mesmo De jure O que É sim É um lixo sim É É Tá bom Porque é mesmo Prendam lá Ela é condenada de morte Está Certo Mas o que Mas não Não jure 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 Minha amiga Quanto tempo Me deixem Me deixem Me larguem Me larguem Me larguem Eu sou inocente Eu sou inocente Parabéns Me larguem Me larguem Bom Eu te felicito E até mais Porque eu não tenho Quero perder meu tempo aqui Tchau Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E desculpa Se eu fiquei do lado Do Não Queria ficar do lado Do bem Mas desculpe Fui E você foi Incrível Muito obrigada Você vai ter o seu currículo amanhã Se você for Posso falar com você? Sim, claro Te esperamos em casa Na qual? Na minha? Não, não Na nossa Poxa Está tudo feliz Parabéns Eu achei que você ia perder Mas não Você é forte Tchau Vamos Vou pra casa